Oi gente, sou o Doni Douglas, tenho 31 anos, sou cantor e compositor, sou da cidade de Periguim, interior de São Paulo Tô aqui hoje pra mostrar um pouquinho da minha voz pra vocês e participar do quadro que tem um cantor sertanejo lá em casa Vamo lá Nega chega junto, vem me amar, vem cá Já tava arrumando minha vida, mas tô doido por ser bagunça Nega Nega, a saudade não quer sossegar Só tá aumentando e o teu nego tá indo aí pra te buscar Nega Ai, ai Eu tô pronto pra te amar Pronto pra te amar Valeu galera